A Crush do Brasil Mas nada acontece Cê tá sozinho e eu também sozinha Só tá faltando oficializar Que acabou Nessa casa não tem Nenhum pingo de amor Só tá faltando oficializar O fim da gente Melhor um parou por aqui Do que tristes pra sempre Ana Clara Serra Crush do Brasil Nosso abraço virou um iceberg Nosso beijo tá cheio de espinhos Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinho e eu também sozinha Só tá faltando oficializar Que acabou Nessa casa não tem Nenhum pingo de amor Nenhum pingo de amor Só tá faltando oficializar O fim da gente Melhor um parou por aqui Do que tristes pra sempre Só tá faltando oficializar Que acabou Que acabou Nessa casa não tem Nenhum pingo de amor Só tá faltando oficializar O fim da gente Melhor um parou por aqui Do que tristes pra sempre Maturidade Maturidade É sábia hora de parar De Oliveira Produções 7191829109 Ana Clara A Crush do Brasil Diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Por que prometer? Por que me iludir? Por que me iludir? Me chamando de amor Amor que você nunca sentiu Eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me usou Ficou Só mentiu pra mim E diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Antes que seja tarde Você já foi de azia no meu contato Já revirou Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada Suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas um detalhe Não escapou do seu olho Ela cismou com o contato Diferente e disse Fala com ela Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi Manda um oi Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê Tem mesmo nada a ver Manda um oi Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você só dá uma mensagem Te provar o que cê vale Ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Tipo o Brasil Ana Clara Mais um detalhe Não escapou do seu olho Ela cismou com o contato Diferente e disse Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você só dá uma mensagem Te provar o que cê vale Ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Ana Clara A crush do Brasil Ana Clara A crush do Brasil Me vê um chiclete Uma dose de pleca Um cigarro Um mau curo Pra ver se eu consigo ter um diálogo Onde eu falo com o amor da minha vida Como se eu nunca tivesse visto na vida Duel Eu sei que é É o mesmo ciclo de amigos Que aonde eu piso Ela bota o pé Voltei que beijar no rosto De quem beijava minha boca Ver ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite inteira em mim Ela abrindo a conta Eu fechando a conta Porque não dou conta De ver ela aqui Vou ter que beijar no rosto De quem beijava minha boca Ver ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite inteira em mim Ela abrindo a conta Eu fechando a conta Porque não dou conta De ver ela aqui Vou ter que beijar no rosto Essa é a crush do Brasil Ana Clara Duel Eu sei que é É o mesmo ciclo de amigos Que aonde eu piso Ela bota o pé Voltei que beijar no rosto De quem beijava minha boca Ver ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite inteira em mim Ela abrindo a conta Eu fechando a conta Porque não dou conta De ver ela aqui Vou ter que beijar no rosto De quem beijava minha boca Ver ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite inteira em mim Ela abrindo a conta Eu fechando a conta Porque não dou conta De ver ela aqui Vou ter que beijar no rosto Ana Clara A crush do Brasil De Oliveira Produções 719182 9109 Ana Clara A crush do Brasil Eu vou estar bem longe Quando você receber essa carta Eu vou preferir sentir saudade Que viver essa farsa Coisa que não sou Não é final Amanhã ou depois Uma noite normal Dá saudade nos dois Pois é Pois é pena que Agora, agora Minha saudade é outra Tô voltando pros roteios Da vida do interior Na cidade eu convenceria que ela é da rosa E não se acostumou Tô voltando pros roteios Da vida do interior Na cidade eu convenceria que ela é da rosa E não se acostumou A crush do Brasil A crush do Brasil Na Clara Não é final Não é final Amanhã ou depois Na cidade eu convenceria que ela é da rosa Na cidade eu convenceria que ela é da rosa E não se acostumou Tô voltando pros roteios Ana Clara A crush do Brasil A traição Começa na conversa Apagada, reagida no Instagram Com a segunda intenção A traição É uma olhada torta Uma encarada maldosa Tanta coisa Pouca roupa na imaginação Traição Pra ser traição Não é só quando tem contato físico No colchão E daí Se tem direct Te chamando pra trair Mete um bloco E nos arroba A tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não E daí Se tem direct Se tem direct Se tem direct te chamando pra trair Mete um bloco e nos arroba A tentação É sua tentação É sua obrigação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não Traição 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 Pra ser traição Não é só É sua obrigação Respeita a relação Não é só quando tem contato físico no colchão Ana Clara Ana Clara É sua obrigação Não é só quando tem contato físico no colchão É sua obrigação É sua obrigação Ela é sua obrigação Ela é sua obrigação E agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem um pico dela Cê vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algo pertence seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita E do abraço encosta a boca Morde e tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar meu moletom com ela Só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem um pico dela Cê vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algo pertence seu pra vir aqui me ver E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem um pico dela Cê vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algo pertence seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Pra eu não te esquecer